Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influencer. Nesse vídeo de hoje, gostaria de esclarecer para vocês por que o cérebro humano é composto predominantemente por gordura. Mas fiquem absolutamente calmos, embora a gordura pareça ser uma grande vilã, ou melhor, a nossa principal inimiga nas dietas, sobretudo nas de baixa ingestão calórica, para o nosso cérebro, ela é essencial para a sua saúde e bom funcionamento. Sendo que, de fato, a gordura, além da água, é o elemento mais farto e abundante em nosso cérebro, representando aproximadamente cerca de 60% do seu volume total, tornando-o, desse modo, o órgão com maior percentual de gordura de todo o nosso corpo. Quando nos alimentamos, sobretudo, uma porção considerável de toda a gordura que ingerimos é destinada para o nosso cérebro. Todavia, por mais absurdo que possa parecer, como explicarei a seguir, isso não ocorre pelo motivo desse órgão necessitar dessa gordura como fonte primária de energia, mas sim por outra razão que talvez você desconheça. Antes de prosseguirmos, contudo, cabe salientar ainda que, ao reduzirmos a nossa ingestão calórica, o nosso cérebro não irá emagrecer. Ou seja, não irá reduzir o seu índice de gordura. Uma dieta pobre em gordura, de fato, afetará somente outras funções orgânicas. Sendo assim, é absolutamente incorreto presumir que a gordura seja nociva para o cérebro, uma vez que ela representa a maior parte de sua estrutura intacta diretamente em sua performance e desempenho. Um ponto importante de ser acrescentado também é que a gordura presente em nosso cérebro é totalmente distinta daquela encontrada nos demais tecidos adiposos. Esta gordura, de modo geral, isola os nossos órgãos, contribuindo também com o seu importante papel energético para o nosso organismo. Porém, não é este o caso para o nosso cérebro. Nosso cérebro requer a gordura justamente por esta ser o melhor dos isolantes técnicos. Pense bem, todo o processo de comunicação cerebral ocorre através de impulsos elétricos entre neurônios e as demais áreas do nosso cérebro. Desta maneira, na ausência da mielina, a camada de gordura que recobre os nossos axônios, toda essa informação elétrica transmitida seria dispersada, não alcançando jamais o seu destino final. Sendo que, de fato, essa imensa quantidade de eletricidade ainda poderia causar sérias lesões e danos irreversíveis, praticamente tostando o nosso tecido cerebral. A gordura, além de isolar a eletricidade no cérebro, o nível de quebra ainda absorve o calor e propicia uma melhor condutibilidade elétrica, tornando, sobretudo, os impulsos elétricos muito mais velozes e eficientes. A escassez de gordura pode, além disso, provocar e acelerar o processo de deterioração cerebral, com possíveis desencadeamentos de doenças neurodegenerativas, sendo, em última instância, fundamental para a restauração neural e indispensável para um bom desempenho de um cérebro saudável. E você, já imaginava a importância que a gordura tinha para o seu cérebro? Então venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!